Justificativa, segundo o regimento tem que dizer onde está, sabe por quê? Para que não pensem que a vereadora Verônica, não, não, regimento Regimento, ou diz onde está, a agenda externa é vago, não vale Vereador Bruno Lessa, conclui Vereador Paulo Eduardo, não só Olha só, olha só, não estou brincando não Vereador Paulo Eduardo Não estou brincando Eu quero que registrem em ACA que este tipo de justificativa não vale regimentalmente Vereador Sob pena, sob pena, de eu entrar no Ministério Público denunciando o não cumprimento do regimento Vamos parar de brincadeira Vereador Não, não tem não, não tem não, agenda externa não Vereador Tem que dizer o que está fazendo Vereador Está doente, está no médico, está de licença, não dá agenda externa O que é agenda externa? Agenda externa pode ser no motel? Vereador, deixa eu, deixa eu Estou falando sério Agenda externa pode ser o que? Eu acho que está no galpão Mas diga que está no galpão, gerenciando o galpão Vossa Excelência só me permita dizer o seguinte Eu só fiz transmitir o que a assessoria pediu A assessoria dele para avisar que ele está viajando externa Olha só, conselho se fosse bom Não seria dado, seria vendido Como isso é uma casa que em tese não se deveria ter compra nem venda Eu entendo a agonia de Vossa Excelência Não, não é agonia não Não, não é agonia Leia o regimento que Vossa Excelência jurou Nós juramos o regimento E no regimento que está aqui Eu leio o regimento sim E tem que justificar corretamente Esta justificativa é inaceitável Vereador, eu fiz um favor ao vereador Vitor Júnior Mesa Diretora, por favor Para pedir ao plenário Mesa Diretora A justificativa de ausência dele Presidente Vereador, para concluir Presidente, me permita Vossa Excelência Estou levantando uma questão de ordem Não brinque comigo Estou levantando uma questão de ordem Solicito ao presidente Solicito ao presidente Que recorra à Secretaria da Mesa Diretora Para ver o artigo que disciplina justificativa Vossa Excelência tem todo o direito de questionário Deve fazer, inclusive, quando o vereador Vitor Júnior Vereador, a mesa diretor não tem nada a ver Regimento só pode ser quebrado com consenso Eu não dou consenso para quebra de regimento Para aceitação de uma justificativa dessa Não dou autorização para quebra de regimento Regimento só pode ser quebrado por consenso Vereador, vamos continuar com a votação Eu quero saber se a Excelência mandou registrar Exista, resista Exista o que Eu quero saber se Vossa Excelência Não, registrar isso não Vai registrar? Vai registrar, manda registrar Vai registrar o que? Ausência? A justificativa? É Não, eu quero saber outra coisa Tá registrado, vereador Não, não, não Vereador, não é para concluir Não, eu só vou discutir quando encerrar essa Claro, claro Vereador Paulo Eduardo já foi registrado, vereador Não, Vossa Excelência não está ouvindo Ausência de vereador Não, não é isso Eu estou querendo saber se o Presidente autorizou a ata a registrar essa justificativa Eu quero o seu nome associado à aceitação dessa justificativa É isso que eu quero saber Depois registra o que eu falei Foi justificado a ausência dele Não, não, eu quero saber se Vossa Excelência autorizou Claro, vereador, claro, foi autorizado Ah, então o Presidente chamou a rocha Qual o vereador, vereador, qual o vereador que pede tem que ser feito Não Ela justificou Não, não A Vossa Excelência está virando para mim agora? Não, não Está virando para mim? Não A Vossa Excelência tem que cumprir o agimento interno, então vai ter que cumprir Não é assim não, vereador Está virando para mim, eu estou aqui, ó, vereador, vou por aí, vou parar por aí A Vossa Excelência tem que cumprir o agimento interno A Vossa Excelência está virando para mim? Não, ela só registra A Vossa Excelência está enganada Se for para cumprir, Vossa Excelência vai ter que cumprir Se for para cumprir, Vossa Excelência vai ter que cumprir Eu não estou entendendo, vereador Vossa Excelência tem que de maneira clara dizer Taquigrafia registrada justificativa É isso aí, é isso aí Registrou? Para registrar, tá gravado para mim E agora, e agora Vossa Excelência registra O meu pronunciamento Que diz que este tipo de justificativa é inaceitável regimentalmente Ponto Atravessar tudo Está tudo em ata, vereador Vereador, está tudo em ata, vereador A nossa excelência, nós só vamos saber amanhã Vossa Excelência está muito... Vossa Excelência nem sabe, nem tem ideia Vossa Excelência está muito... Vossa Excelência não tem ideia 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 Vereador, tu está rabugento, vereador Está muito rabugento, vereador Vereador Paulo, eu estou apaixonado por isso Vereador Bruno Lessa para terminar Vamos lá, vereador Só antes do vereador Bruno Lessa fazer uso da palavra para discutir o projeto Eu queria fazer uma reivindicação ao vereador Paulo Eduardo Que ele mantivesse o ímpeto do questionamento Porque o vereador tem o direito legítimo de questionar Questionar aquilo que ele achar que deva Mas tem que manter o ímpeto do questionamento Quando o fruto do seu questionamento, que é o vereador Vitor Júnior Tiver presente, né? Então, mantém isso Porque essa responsabilidade não é nem do vereador Emanuel Rocha Nem mim, nem de ninguém que está aqui Vereador Bruno Paco